Hoje o senhor acompanhou aqui a situação da escola estadual Freire Doroteu de Pado e eu gostaria de saber qual é o posicionamento do governo, como é que ficou, o que vai ser feito para resolver o problema que os alunos estão enfrentando. Sim, nós viemos aqui conhecer em loco a realidade da escola e realmente passou da hora de uma intervenção do governo. O governador Beto Richa pediu imediata solução para essa questão. Então nós já estamos aqui passando para os estudantes um compromisso em que nós vamos assinar em nome do governo de que para o ano letivo essas escolas estarão prontas de acordo com a BNT e com as normas nacionais. Para explicar aqui, são quatro salas que foram construídas de madeira desde o ano de 2009. Na verdade são nove anos já que os alunos estão com essas salas em improviso. Por que chegou essa situação? Por que o governo do estado não olhou para isso antes? Um absurdo. Primeiro a construção. Fizeram um provisório que se tornou um definitivo, certo? E passa governo, sai governo. A SUD teve um problema muito sério o ano passado, que vocês acompanharam pelo noticiário aí. E foi trocado toda a direção. Inclusive nós viemos de Londrina a pedido do governador para assumir a SUD, certo? Estamos há um mês e meio só em Curitiba. Mas estamos trabalhando para tirar esse passado que não deixa saudade nenhuma. Além disso, os alunos apresentaram aqui, eu pude acompanhar, apresentaram para o senhor outros problemas também. Problemas no banheiro, torneiras quebradas, uma estrutura realmente deficitária. Inclusive em volta do colégio, o mato tomou conta, o que gera até uma insegurança para os alunos. O que o estado vai fazer em relação a isso? Além da construção das quatro salas, porque nós não vamos reformar, vamos demolir e fazer novas. Além da construção, nós já temos mais duas verbas alocadas. Uma descentralizada, que nós chamamos de R$ 150 mil, e uma outra de mais R$ 100 mil, que faz parte do programa da reforma de mil escolas, que o governador Beto Richa está lançando no estado inteiro. Então nós teremos, fora a construção das quatro salas, nós teremos também R$ 250 mil a mais para investir nessas questões pontuais. Foi anunciado em 2013 uma verba para 24 escolas da região dos Campos Gerais, incluindo 13 aqui de Ponta Grossa, que era uma verba de R$ 3 milhões, que foi anunciada inclusive pelo deputado Plauto Mirogui Marans, e também tinha uma parceria com o deputado federal Sandro Alex. Essa verba não veio. O que aconteceu com essa verba? Na verdade, o governo Dilma preteriu o governo do Paraná. Nós temos que falar claramente as coisas. Era uma verba federal, então. Federal, é do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar. Então nós fomos preteridos. Então agora, o mês passado, o governador Beto Richa esteve em Brasília, e já foi liberado R$ 9 milhões, mas de um represamento enorme que está aí. Então nós estamos esperançosos que no curto prazo, esse dinheiro já vai ser disponibilizado aqui para o governo do Paraná. Agora, o senhor tem também dados em relação a outras escolas do Paraná, para que outras escolas não precisem ter que fazer uma ocupação para que o governo do Estado resolva o problema? Boa a sua pergunta. Nós temos no Paraná 2.200 escolas. A Sud administra 1 milhão e 350 mil refeições dia, certo? Então nós temos o universo inteiro. Como eu falei para você, faz um mês e meio que eu estou aqui. É lógico que nós temos outras proposições, inclusive aqui, que nós vamos, depois de resolver, não adianta nós chamarmos tudo agora e tratar no global. Não, nós vamos ponto a ponto. O problema mais grave realmente é esse e nós vamos resolver. Então em quanto tempo o problema da escola Freire Doroteiro estará resolvido? Conforme combinado com os alunos, com a direção e com os pais, essas quatro salas e os problemas da escola estarão resolvidos no começo do ano letivo, do ano que vem. Falamos, combinamos com eles, em 60 dias a publicação do edital. Já mudamos a concorrência para uma ata de preço. Então, o ano letivo novo estará com salas novas. Janeiro e fevereiro é o prazo máximo, é o prazo definitivo. Definitivo, então? Sim. Quer perguntar de novo? Vou perguntar de volta. Vamos cumprir? Vamos, vai cumprir. Aproveitar a sua presença para perguntar também. Vamos deixar uma coisa clara aqui. Nós não estamos dando essa resposta de forma tímida, porque esse processo, ele estava andando já. Só que a SUD, pelo que aconteceu no ano passado, engavetou o processo. Isso se refere à Operação Quadro Negro, aos desvios de verbo da educação. Aquela vergonha que aconteceu no estado do Paraná e que vai apodrecer gente na cadeia, se Deus quiser. Mas o governo do estado foi citado também. Ué, mas e daí? Os culpados pagarão. Os culpados pagarão. Era sobre isso que eu ia perguntar para o senhor, porque nós temos escolas em Ponta Grossa que estão com as obras, inclusive, em atraso, por conta desses desvios de verbo que ocorreram na educação. Exatamente. Já foi feita a medição final dessa escola que você está falando, que é da Construtora Valor. É isso? Isso. Tá. Já foi feita a medição final. Nós temos um compromisso com o Ministério Público, nós, governo do estado, de entregarmos essas escolas prontas até o final do governo Beto Richo. Essa medição final vai avaliar se metemos o trator de esteira em cima, arrancamos tudo e fazemos nova, ou se o que foi feito lá vai ser aproveitado e continuaremos. Então, tudo isso já está nas hostes judiciárias. Obrigado. Obrigado.